Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Próxima estação, DJ Mandrake 100% original. Hoje o Mandrake te pega e te deixa de perna bamba O Mandrake que te pega e te deixa de perna bamba De tanto pau que tu toma, tu toma O Mandrake ele é sinistro, novinha tá te falando O Mandrake é sinistro, novinha tá te falando Você vai ficar de pato que o mano tá catacando Você vai ficar de pato que o mano tá catacando Você vai ficar de pato que o mano tá catacando DJ Mandrake 100% original Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein?